É isso mesmo, Pastor Salmo, Pastor Acácia e todos aqui que estão assistindo o programa Catedral da Família no Ar e o programa Gente Legal. Nós estamos aqui em dias de festa, porque foram quatro dias de muitas festas para comemorar 19 anos de existência da Igreja Catedral da Família. Todo dia é dia de adorar ao Senhor, eu conto os segundos só para te encontrar, quando estou em tua presença... Quando eu cheguei aqui, o pastor mostrou para mim e falou assim, foi aqui que nós começamos, ali do lado. E aí eu vi um lugar pequenininho e eu me lembrei de uma frase que o sucesso é como um trem, que começa lento demais para ser percebido, até que se move tão rápido que ninguém consegue frear. Se a gente olhar na essência do coaching, a gente vai perceber que os princípios fundamentais do coaching são princípios bíblicos, de Deus. Um deles, não julgar. É um princípio principal do coaching, é não julgamento. E a Bíblia diz, na medida em que você julgar, você será julgado. A igreja está avançando, está crescendo, Deus tem prosperado nesse lugar. Muito feliz com esses 19 anos da Catedral da Família, estamos em Paipendim, no sul de Minas, e graças a Deus viemos receber mais um Senhor nesses dias de festa. Servir ao Senhor numa igreja que está focada na família, está focada no projeto familiar. E a festa continua, os 19 anos da Igreja Catedral da Família, também foi comemorada em uma sessão solene, presidida pela vereadora Léa Clébia, aqui na Câmara Municipal de Vereadores, em Goiânia. Sou grato, em especial, à minha família, minha esposa, Cássia Guilherme, minhas três filhas, meus três gêmeos e meus três netos. Eles hoje são a base de tudo na minha vida. Olha, para nós é uma grande honra em pertencer a esse ministério desde a sua fundação. Essa igreja representa para nós um amor muito grande, porque nós começamos junto na igreja. Igreja essa que cuida e que zela da família, que promove o próximo, e que tem um trabalho social extraordinário. Nós nos sentimos realmente que estamos no caminho certo, fazendo aquilo que Deus nos separou como propósito, e realmente resgatar as famílias. Nossa alegria é de saber que aquilo que Deus tem dado para nós, nós temos compartilhado com o próximo. O pastor São tem nos honrado, tem nos abençoado e confiado na nossa pequena força de trabalho lá na igreja, mas com muito propósito nós honraremos a catedral da família. Às vezes você fala assim, pastor, eu vim aqui no culto hoje adorar o Senhor, porque eu orei a Deus e Ele me deu uma casa. Só que, na verdade, você está errada. Por quê, pastor? Porque quando você ganha uma casa, você deve dizer obrigado, Senhor Jesus, e não adorá-lo. Pastor, mas se Ele me deu, não, e se Ele tomar a casa, você vai adorar? É uma grande alegria poder estar comemorando com os irmãos esses 19 anos de vida do ministério, poder compartilhar esse momento tão expressivo, tão alegre, e sabendo que tem uma igreja aqui que está preparando a noiva para entregar um dia para o noivo. Mas eu vejo nisso tudo a mão de Deus estendida sobre a catedral da família. E hoje nós estamos aqui juntos, abaixo de Deus, é graças a essa família, que é a igreja, a catedral da família, que faz e tem feito a diferença nas nossas vidas, nos amadurecemos como marido e mulher, nos amadurecemos como família, e hoje podemos abençoar outras famílias através do nosso testemunho. Essa é a principal característica de estarmos aqui fazendo parte desse corpo da catedral da família, que muito nos orgulha, de ter não só um pai, não só um pastor, mas um pai e uma mãe, como é o pastor Salmo e o pastor Acácia, são diferenciados. Realmente são pais, e muito mais, muito além do que só pastores. Isso faz a diferença na catedral da família. Pastor Salmo, pastor Acácia, pastores aqui presidenciais da igreja, são 19 anos. E o que dizer desses 19 anos até aqui, pastora? O que eu posso dizer é que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos aqui, para cumprir os projetos do Senhor, que é abençoar famílias, ajudar os lares a serem estruturados, os filhos, cuidar desse maior patrimônio que é a família. O futuro da catedral da família, pastor? A nossa vida está nas mãos de Deus. A projeção para o futuro, o qual Ele tem preparado para nós, é só estarmos no caminho, que as bênçãos virão, estar no caminho, a orientação virá, estar no caminho é sermos presenteados como foi hoje. Você está aí? Olha, venha nos conhecer, porque nós somos um projeto maravilhoso de Deus aqui, e esse projeto precisa chegar até você, até a tua casa, até a tua família. Música